Você está assistindo o segundo vídeo da série Aprendendo com a Águia. Eu quero te lembrar que é muito importante que você deixe o seu like, o seu joinha neste vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal e ative também o sininho para que você receba todas as nossas novidades. Roda a vinheta! Isaías 40, 31 Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A segunda lição que eu quero compartilhar com você sobre a águia neste vídeo é que ela é uma ave de rapina. Ou seja, a águia quando sente fome, ela alça voo e vai em busca do seu próprio alimento. Ela não fica esperando a comida chegar até o seu ninho. Ela não fica esperando ser tratada no bico por ninguém. Ela vai buscar o seu alimento. Essa postura da águia é extremamente pedagógica. Nós precisamos fazer o mesmo. Você precisa se levantar. Nós precisamos nos empenhar para conquistarmos aquilo que traçamos como meta no início de 2018. O ano ainda não se encerrou. Dá tempo de você sacudir a poeira. Dá tempo de você se levantar. Sair da sua zona de conforto. Para que o ano de 2018 se encerre com êxito na sua vida. Para que você alcance. Deus não vai enviar o anjo Gabriel para realizar os seus sonhos. Você precisa correr. Você precisa batalhar. Você precisa se sacrificar para obter, para ter, para possuir. Caso contrário, 2018 se encerrará como um ano de fracasso para a sua vida. E eu creio que não é isso que você deseja. Por isso, busque os seus sonhos de cunho espiritual, social, familiar, sentimental. Saia desse comodismo para que você, de fato, viva. Se aproprie dos propósitos de Deus. Desfrute da palavra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. O ano ainda não se encerrou. Eu repito. Corra, batalhe, se empenhe. Para que você alcance aquilo que você colocou no papel. E eu creio que ainda dá tempo. E o nome de Jesus, com tudo isso, será glorificado na sua vida. Eu te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço.